O que é isso aí? Oi moçada, eu sou o Marcos Cullio, líder brasileiro do Top Team Fortaleza do Ceará. Vamos aqui juntar o programa Arena Meguara para mostrar uma posição de no-gear. O Belan, meu aluno, foi a chamar um homem. Como vocês sabem, eu fui campeão na área de três tribunais dentro dos Estados Unidos. Lá é um evento meio que o wrestling sem que mora aí. Estamos aqui hoje para mostrar essa posição sem que mora. Eu passei a guarda do atleta, estabilizei ela peito a peito. A minha postura correta é as pernas sempre flexionadas, não relaxadas. Vou chamar o ombro do Belan para cima e vou entrar meu joelho aqui, certo? Deixar ele desconfortado. Essa mão está esgrimada. Geralmente o atleta me empurra e esgrima aqui para tentar ganhar minhas costas. Quando está sem kimono fica mais fácil para ele ganhar minhas costas. Então para a gente não perder essa posição, essa mão aqui ela vem, levanta a cabeça dele. Ela vem na minha articulação. Trava a minha articulação. Fecho de novo a minha articulação. Continua na postura. Seguro o cotovelo dele. Onde ele não corre para trás. Olha o parado. Ele não dá para sair para minhas costas. Para sem kimono ele está travado. Tá bom? A única opção dele é ele vir querer me empurrar, certo? Para tentar me desestabilizar. Essa minha mão aqui vem no cotovelo dele. Vou empurrar para dentro. Tá bom? Vou dar um movimento um pouco para frente lá. Meu joelho ele acompanha. Acompanhou. Meu corpo continua baixando. Vou entrar lá o triângulo de mão. Muda a minha base. Meu joelho que está embaixo ele vai sair. Aqui é um detalhe. O pé continua aqui. Ele faz só isso. Levanta o quadril. Para trás ponte. Postura de esprolo para trás. Doelho semiflexionado. Pressão na altura. Eu estou em flexão de abdominal. Agora ele vai para baixo. Vai retinho ao chão. Vamos voltar ela lá, tá? Detalhada ela aqui. Passei a guarda do atleta e esgrimei, não é? Esgrimei o atleta aqui. Vai ficar confortável para ele. Ele vai me empurrar do meu peitoral e vai me esgrimar. Pá! Eu abraço a cabeça dele. Segurando o cotovelo. No único movimento. Vou abraçar a minha articulação. Agora eu puxo a perna para mim. Deixando ele travadinho aqui. Seguro para ele não correr para nenhum dos lados, tá? Estou jogando meu peso em cima do peitoral. A opção dele que ele tem é de vir aqui desestabilizar. A mão vai no cotovelo dele. Jogo para dentro. Dou uma movimentada para frente, ó. Mobilizo ele meio que em diagonal. Vou jogando, ó. O braço dele para lá e minha cabeça vai descendo. Quanto mais embaixo melhor. A mão que está na articulação sai. Fecho. A chave aqui. Triângulo de mão. Segura a cabeça. O pé de estabilidade fica. A outra vaza para baixo. Como se fosse dar um espró. Agora o joelho direito vai ficar lá no quadril do delã. Para imobilizar o quadril dele e não ter reposição de guarda. Aqui, ó. A altura do quadril, tá certo? Vou baixando o peso dele. E vou pegando o katagatame no peito a perna. Treinando ela passo a passo. Devagar, lento. Vocês vão adquirindo melhor estabilidade. E a posição, ela vai se tornando mais eficiente, tá? Obrigado aí. Oi.